Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 2019 Vocês contam agora com imagens aí do canal oficial da Renault, equipe licenciada da Fórmula 1 Falando um pouquinho como funciona aí o sistema de recuperação de energia, bateria, MGU, ali a carga de turbo, MGK Toda a economia de energia que o carro adquire durante uma volta E serve para empurrar esse carro para tentativas de ultrapassagem e melhorar o desempenho além das misturas de combustível Nesse vídeo a gente vai falar, não explicar como funciona o RS Você já sabe, já tem vídeo aí falando sobre o canal, dicas até de pilotar e como conduzir as misturas Mas a gente vai fazer um teste para ver se é mito ou verdade o desempenho do mix Se o mix de ultrapassagem ele é melhor do que o de volta rápida Quando que usar um, quando que usar o outro A gente vai fazer um teste, coloquei todas as assistências ligadas para que a aceleração do carro seja mais uniforme E coloquei no circuito de Monza na Itália, a Mercedes Posicionei na última zebra do circuito e vou fazer uma arrancada até a Schenken Até o início da primeira curva do circuito de Monza Para atingir a velocidade máxima do carro com o câmbio automático mesmo Sem mexer com mistura de combustível, apenas com o mix Para a gente ver o quanto consome de mix naquela reta de Monza Para ver a diferença e qual que atinge maior velocidade em reta E mostrar um pouquinho de dicas do que você pode fazer com o mix Só o mix 5, que é o de volta rápida, é bom de usar na qualificação em curvas de alta E na corrida não vale a pena usar o mix 5 Não vale a pena mesmo usar o mix 5 Atingir 335, 336, 335, sempre desce 1km em Monza 21% do consumo Vamos agora para o mix de ultrapassagem, overtake Aquele mix 4 E ele é muito bom na qualificação para você usar em retas Ou logo para a saída de curvas onde você vai pegar retas Então vale a pena usar o de ultrapassagem mais do que o de volta rápida Veja aí, atingiu 2km a mais e consumiu 23% do consumo Só que quando você estiver na qualificação, você tem que baixar um pouquinho a mistura também Mesmo na qualificação, não vale a pena andar ela em toda e volta rápida Já o mix do médio, vale a pena em curvas de médias, em curvas travadas Na qualificação e na corrida, você pode dosar bastante ele também nas curvas E vamos agora, olha aí, 337km por hora, 17% do consumo Já o mix, o médio, o 2, esse já serve mais para corrida Você vai usar no máximo ali naquele no Canadá, em Mônaco E alguns hairpings mesmo que tem uma frenagem forte Mas você vai usar ele mais na corrida, nas curvas na corrida Para não também exercer muito desgaste de pneu Chegou a 331km por hora e 11% de consumo Já o mix baixo, na qualificação, você não vai usar praticamente em nenhuma situação E na corrida, você deve usar aí nos hairpings ou para recarregar a bateria Lembrando que ela recarrega volta a volta Chegamos aí a 6% do consumo, 329km por hora E para encerrar, o último você não usa nem em qualificação E na corrida, só para recarregar a bateria Que é o mix zero, aí é o nenhum É apenas para recarregar a bateria Evite deixá-la a menos de 30% Que desgasta muito a vida útil dela durante a corrida Chegamos aí a 327km por hora Claro, 0% de consumo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse teste rápido E essas dicas para você usar a linha mix Sim, procure mesclar durante a qualificação também Para não espalhar tanto o carro Onde você acaba perdendo tempo por aderência E na corrida, variar bastante entre o médio e o alto E ultrapassagem, só em situações mesmo de ultrapassagem Ou pode usar na reta De repente, você quer fazer uma volta rápida De estratégia, para voltar na frente de um piloto Por posição que é parou no pitch Ganhar tempo para voltar na frente Como algumas estratégias das equipes reais Aí de Fórmula 1 Um grande abraço a todos Deixem um like no vídeo Se gostou do vídeo Ou quer ou dar outras sugestões aqui para o canal Ideias de vídeo É só comentar aí nos comentários do grupo E também aqui do canal Um grande abraço e até a próxima